Vou dar um exemplo. Hoje, o grande problema do Brasil não é a falta de cultura, é o excesso de cultura inútil. Porque, principalmente, as mídias sociais têm colocado os jovens em muita cultura inútil. Vou dar um exemplo. Muitos jovens não sabem, nem vou falar de Bíblia, vou falar de história do Brasil. Ele não sabe o que foi o AI-5, nem quem foi Getúlio Vargas. Mas ele sabe todos os nomes dos personagens de Game of Thrones, que é a cultura inútil. Ele não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas ele sabe o nome exatamente. Mas é verdade. E o que acontece? Não estou falando agora que você não possa assistir Game of Thrones. Não é esse o ponto. Tanto é que eu citei aqui. A questão não é se você pode ou não comer chocolate. É se você está usando chocolate no lugar de arroz, feijão e salada. Você comer um pouquinho de chocolate depois numa sobremesa, tudo bem, meu amigo. Agora, você substituir arroz e feijão por chocolate, você em pouco tempo vai estar diabético e no hospital. Então, o problema dessa cultura inútil é que ela está tomando o lugar do arroz com feijão da cultura verdadeiramente útil. E aí, o que acontece? Quando o jovem chega hoje em sala de aula, a minha tarefa é mais do que dar conhecimento para ele. A minha tarefa é convencê-lo a tirar da sua mente a cultura inútil para colocar algo que presta. Conhece aquele programa Acumuladores? Pessoas que têm um distúrbio emocional, que ele vai colocando um monte de lixo em casa e o grande desafio do psicólogo é convencê-lo a tirar aquele lixo para poder limpar a casa. Esse é o problema do professor hoje. Ele não pode só chegar e colocar conhecimento. Ele tem que convencer o jovem a eliminar um pouco de conhecimento inútil para que sobre espaço na mente para que ele receba coisas boas. Porque, infelizmente, vivemos um mundo de PHDs em nulidade, em porcaria. Pessoas que, assim como eu conheço de arqueologia, eles conhecem tudo sobre coisas que não ajudam nada, nem espiritualmente, nem socialmente, a vida dele. Nossa, que perfeito, gente!